Música Nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, dia de São Pio de Pietrelitina, o chamado São Padre Pio. Ele, um franciscano da Ordem dos Capuchinhos, que ele prossiga sendo exemplo em vida aos sacerdotes do mundo inteiro e a cada cristão. Vale a pena amar e seguir, vale a pena deixar tudo e seguir o Senhor. Vale a pena amar como Jesus amou. Do Evangelho de São Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então ele perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos profetas antigos que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui está, meus caríssimos, mais uma vez, quem é Jesus? Quem ressuscitou? Quem voltou a viver? Ou quem é um fantasma que está aí a assombrar as pessoas? É sempre a mesma desculpa. Eu vou me policiar com esse Jesus. Ele vem falando, vem ensinando, vem mostrando um caminho novo, vem dizendo que a palavra de Deus, por vez não está sendo obedecida, olha, os judeus que levavam as coisas ali tão retamente, mas de fato é isso. O que se passava? Sabiam Jesus achar o interessante, mas cada um queria seguir o seu caminho. Então, Jesus é um morto. Resolviam fácil a situação. Agora, ele vem dizer aqui, as pessoas falam isso, os que estão lá longe falam isso, mas e vocês aqui, o que dizem? E vocês, o que que falam do Messias? O que que falam de mim? E aí vem a resposta, que é uma profissão de fé, feita por um apóstolo Pedro, o Cristo de Deus. Ou então, em outro evangelho, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por que tudo isso, minha gente? Por que tudo isso? Pela convivência, pelo ar que respirava, pelo pão partilhado, por estarem juntos, vão reconhecendo o Senhor, vão tomando consciência, diga Jesus Cristo. Muito mais nós hoje, por vezes não temos a presença física, mas espera aí, será que não temos? E os nossos irmãos, que são todos imagens e semelhança de Deus? E o próprio Cristo que falou, o que fizeres ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, nós temos também presença física do Senhor em nosso meio. Ele está no meio de nós. Se Ele está no meio de nós, seja muito bem-vindos, e vamos apreciar, vamos aprovar, vamos viver essa grandeza e esse amor do coração do Senhor em nossos corações. Que o bom Deus abençoe a todos, com saúde, com vida e muita paz. Deus abençoe a todos,